Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gê. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma dica da hora para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como instalar esta impressora aqui multifuncional da Canon, ok? Modelo MG3010. Ela possui a tecnologia sem fio, ela imprime, tira a cópia e escaneia, tá pessoal? Bom, ela tem aqui esse CD de instalação. Na primeira instalação é necessário que vocês utilizem um cabo USB, ok? Um cabo USB de impressora. Para poder a gente estar instalando primeiramente o driver da impressora. Só então depois após instalar o driver que a gente vai conseguir realizar a conexão dela pelo Wi-Fi, ok? Então vamos instalar aqui junto o driver e depois eu mostro a vocês ela funcionando aí sem o cabo USB. Pessoal, quando você ligar a impressora pela primeira vez, vai ficar desta forma aí, ó. Botão Power, verde fixo e o LED do Wi-Fi, ele vai ficar piscando como está acontecendo aí. Então o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar aqui algumas configurações, aqui agora no PC. E no momento que for solicitado o cabo USB, a gente vai conectar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Lembrando que essa dica pode ser feita pelo notebook, o procedimento é o mesmo, não muda. Coloque a mídia de instalação na gaveta do DVD, ok? Do seu computador ou do seu notebook. Depois disso, vamos vir este computador. Vamos dar dois cliques para executar a mídia de instalação, ou seja, o DVD de instalação da impressora Canon. Vamos dar dois cliques para executar. Sim. Vai abrir aqui o assistente de instalação da impressora. Vamos clicar aqui, ó, para desmarcar esta opção. Depois vamos clicar aqui, ó, iniciar configuração. Aqui vamos deixar como padrão e vamos escolher aqui Brasil. Vamos clicar uma vez, depois avançar. Sim. Concordo. Configuração de firewall. Deixe esta opção aqui habilitada. Na sequência avançar. Vamos escolher conexão de LAN sem fio. Na sequência avançar. Verificar a alimentação. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vamos verificar se a impressora está ligada, ok? E este botão power aqui, ó. Tem que estar ligado. Na sequência avançar. Escolher a terceira opção. Configure a conexão de rede de acordo com o guia. Na sequência avançar. Vai aparecer aqui esta imagem. Exatamente como está aqui, ó, na impressora. Botão power, ligado. E o LED azul piscando. Exatamente como está aqui no computador. Então, nós vamos seguir a orientação que está sendo solicitada. Se o indicador luminoso sem fio, wireless, na impressora estiver piscando, pressione o botão parar, ou seja, stop, para poder parar a execução. Então, a gente vai fazer isso aí. Vamos avançar. Conexão sem fio. Nesta tela aqui, pessoal, ele pede para que você faça a seguinte configuração. Aí na impressora. Mantenha pressionado o botão sem fio, ou seja, o botão wireless, este aqui, o botão A, no caso. Até o indicador luminoso sem fio, wireless, piscar, ou seja, até esse indicador aqui piscar. Então, vamos fazer isso aqui na impressora junto. Número 2. Pressione o botão colorido, ou seja, o botão color, com esta figura aqui. Vamos fazer isso também na impressora. Na terceira parte, ele pede para que você pressione repetidamente o botão sem fio, ou seja, o botão wireless, até que o indicador luminoso rede, network, acenda. Ou seja, esta segunda opção aqui, até que esta opção acenda. Ok, pessoal? Depois, na opção 4, ele pede para que você pressione o botão colorido, o botão color. Este aqui, ó. Este botão verde. Depois, vamos clicar em Avançar. Aí, vai aparecer esta tela aqui. A opção 1. Verifique se o indicador luminoso sem fio está piscando. Passo 2. Clique em Avançar. E, então, siga as instruções exibidas na tela do computador para prosseguir com a configuração. Vamos fazer isso. Clicando em Avançar. Vai aparecer aqui, configurando. A conexão de rede é temporariamente desativada durante a configuração. Isso é normal, tá, pessoal? Se você estiver fazendo um PC, é necessário que você tenha uma conexão Wi-Fi, ou seja, uma conexão sem fio. Também pode ser feito pelo notebook. Se para você a conexão foi estabelecida, beleza. Mas, na maioria dos casos, vai dar encheio aqui, ó. Falha na conexão, ou seja, não sendo possível estabelecer a conexão com a impressora, notebook ou PC, junto à impressora. Então, fique tranquilo que eu vou mostrar a vocês como resolver isso. Então, vamos clicar em Avançar. Ok. Novamente, a gente vai se redirecionar para esta tela, como se estivesse voltando ao início. Então, pessoal, na sequência, vamos clicar aqui, ó. Avançar. Ok, é nesta tela aqui que é o mais importante de tudo, ok? Aqui que a gente consegue resolver o problema, caso vocês não tenham conseguido estabelecer já a conexão entre o seu computador sem fio, junto à impressora, ou entre o notebook e a sua impressora. Então, aqui a gente vai conseguir resolver esse problema. Clicando aqui, ó. Configuração sem fio, usando o cabo USB. Então, vamos clicar aqui. Ok. Então, a gente vai ser redirecionado para esta tela. O que ele pede para que a gente faça? Que a gente conecte o cabo USB na impressora e leve até o PC ou o notebook, onde você está desejando realizar a instalação do mesmo. Então, a gente vai fazer isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos conectar aqui, ó. Nesta entrada aqui, ó, USB. Já pluguei aqui. Agora, eu vou conectar lá no computador. Agora, eu vou plugar aqui na porta o USB do computador. Ok. Então, já foi plugado. Observe que já vai sendo feita aqui a conexão. Vamos aguardar. Aparece aqui, ó, conexão concluída. Agora, vamos clicar em avançar. Beleza. Se o cabo estiver conectado à impressora, ele pede para que você desconecte o cabo. Então, a gente vai fazer isso agora. Ok. Já foi desconectado. Já foi desconectado. E note que agora nós temos aí três LED. O do Power, o azul do Wi-Fi fixo e da rede, na cor verde. Ou seja, vamos voltar lá para o PC. Agora, vamos prosseguir clicando em avançar. Ok. Ele vai iniciar agora a instalação do Wood Drive, da impressora. Vamos aguardar. Ok, pessoal. Parece que é a instalação concluída. Deixe marcada esta opção aqui, ó. Definir como impressora padrão. Na sequência, avançar. Ele pergunta se você deseja instalar softs adicionais da impressora. Fica ao critério de vocês. Eu não vou instalar, mas fica ao critério de vocês. Eu vou clicar aqui, ó. Limpar tudo. E na sequência, avançar. Bom, você pode imprimir a partir de um smartphone ou tablet. Depois disso, pessoal, vamos clicar aqui em avançar. Ok. A instalação concluída com êxito. Agora, ele pede pra que você reinicie o computador, pra que as configurações entrem em vigor. Ok, pessoal? Eu vou reiniciar e volto com vocês pra gente realizar o teste, realizando a impressão pelo Wi-Fi. Ok? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui que não tem mais cabo USB conectado. Estaria conectado aqui, ó. Ela agora tá funcionando sem fio, apenas com o cabo de alimentação dela. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui um teste. Eu vou lá pro computador. Vou mandar um arquivo pra imprimir aqui. E vamos ver o resultado aqui. Ok, pessoal. Vamos realizar, então, a impressão de um arquivo aqui. Vou abrir aqui o bloco de notas. Vou digitar aqui, AG Club da Informática. Beleza. Vamos clicar agora aqui em arquivo. Imprimir. Note que ele já identificou aqui a impressora. Ok? Vamos clicar aqui pra imprimir, então. E vamos agora lá para a impressora. Começa agora a impressão. Beleza. Aparece aqui, ó, AG Club da Informática. Ok? Funcionando aí, pessoal, perfeitamente. Beleza, pessoal? Então, isso aí, pessoal. Mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, arrebenta no like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E eu espero vocês até o próximo vídeo. E tchau, pessoal!